Questão de número 3, Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Agente de Apoio Legislativo, FCC 2016. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. A remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 100% a do normal. O mínimo da hora extra no Brasil é 100% que ainda era, o mínimo da hora extra no Brasil é de 50%. Basta lembrar ali do artigo 7º, inciso 16, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Então tem que achar aquela que está de acordo com o texto constitucional, não é a letra A. Letra B, vamos lá, participação nos lucros ou resultados vinculada à remuneração e excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme o definido em lei. A pegadinha de sempre, a tentativa de sempre das bancas examinadoras vinculada à remuneração, desvinculada à remuneração. Artigo 7º, inciso 11 do texto constitucional, participação nos lucros ou resultados desvinculada à remuneração e excepcionalmente participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Letra C, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados, preferencialmente aos domingos, preferencialmente aos domingos. Artigo 7º, inciso 15, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos e não aos sábados. D, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 50% a mais do que o salário normal. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal, tá? É o inciso 17, ó. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Não é a resposta. Letra E, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Novamente, né? A cobrança do artigo 7º, inciso 6º, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Então a resposta, letra E, para a questão de número 3, ok? Com isso, finalizamos aí a presente questão no nosso próximo encontro, no nosso próximo vídeo, a questão de número 4. Obrigado e até lá.